O resultado financeiro da Caixa no terceiro trimestre superou 3 bilhões de reais. O presidente Pedro Guimarães falou sobre o balanço. Nos nove primeiros meses de 2021, nós já tivemos o segundo lucro anual da história da Caixa. Ou seja, só nos primeiros nove meses. Um crescimento superior a 80% ano contra ano em relação ao ano passado. Isso significa que o foco no microempresário, o foco no imobiliário, o foco no microcrédito, redução de despesas, fechando quase 200 prédios, que é um absurdo. Ao invés de financiar o clube de futebol, patrocinar, patrocinar o meio ambiente. Ser uma gestão meritocrática, que como nós vimos, teve a melhor avaliação de governança de todos os órgãos de regulação e dos órgãos de auditoria externos. Isso faz com que o resultado seja recorde. Obrigado.